Música Quando olho ao meu redor Vejo as pressões da vida E quando vêm as dúvidas Eu me pergunto Ó Deus, onde estás? Então eu me lembro De Suas palavras Seja no monte ou no vale Encontrarei O Teu zelo E o Teu cuidado Sempre estão a me guardar Onde está minha confiança? Onde encontro esperança? Nas mãos daquele que me cerca Está em Ti Somente em Ti Quando eu me lembro De Suas palavras Seja no monte ou no vale Encontrarei O Teu zelo E o Teu cuidado Sempre estão a me guardar Onde está? Onde está minha confiança? Em quem encontro esperança? Nas mãos daquele que me cerca Está em Ti Somente em Ti Somente em Ti A minha alma A minha alma Cantará Cantará A minha alma Cantará A minha alma Cantará A minha alma Cantará Cantará A minha alma Cantará A minha alma Cantará A minha alma cantará A minha alma cantará Posso ser impressionado pelo aleiro Mesmo quando não entendo Eu confio Posso ser impressionado pelo aleiro Mesmo quando não entendo Eu confio Posso ser impressionado pelo aleiro Mesmo quando não entendo Eu confio Posso ser impressionado pelo aleiro Mesmo quando não entendo Eu confio A minha alma cantará 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 Posso ser impressionado pelo aleiro Mesmo quando não entendo Eu confio Posso ser pressionado pelo oleiro Mesmo quando não entendo, eu confio